Hoje eu quero te apresentar essa opção de jogo de cama estampado que chegou aqui na loja. São cinco estampas muito lindas, ó. Coloquei todas aqui pra te mostrar. Ó, então a gente tem essa aqui nesse tom que tá lindo. Essa aqui um pouquinho mais clara. Essa aqui no azul com cinza. E essa aqui também toda estampadinha. E a minha favorita, que eu fiz questão de montar essa cama muito linda aqui pra apresentar essa linha nova pra vocês. Olha só esse jogo, gente. Então, ele acompanha o lençol de cima. E olha só os detalhes. Muito bem acabado, né? Toda a costura aqui em volta. Ele também acompanha dois pares de fronha, né? Que é igual o lençol de cima. E o lençol com elástico, ó. Nesse tonzinho de rosa aqui. Ele tem o elástico em toda a volta. E esse jogo de cama é pra cama queen, tá? A gente tem essas cinco opções pra cama queen. Disponível no site e aqui na loja com um preço incrível, gente. Então, entra aqui no link pra conferir. E se você é da nossa cidade, vem até a nossa loja pra você sentir de perto o toque dele, que é maravilhoso. 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 Tchau.